Meia lágrima, Conceição Evaristo Não, a água não me escorre entre os dedos Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas palmas, meia gota me basta Das lágrimas em meus olhos secos, Basta o meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro Sei ainda ver com um só olho Enquanto o outro, o cisco cerqueia e da visão que me resta vaso invisível E vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram Da língua cortada digo tudo Amasso o silêncio e no farfalhar do meio som Solto o grito, do grito, do grito E encontro a fala anterior Aquela que emudecida Conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança A CIDADE NO BRASIL